Mesa pra dois Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Tá engasgado Aqui aquele tchau